Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo Já deixa seu like aí e verifica se você está inscrito, se você não estiver, se inscreva e clica no sininho para você receber todas as atualizações Eu vou começar a colocar vídeos diariamente aqui Bom, hoje a gente vai falar sobre o sexo, o sexo em relação ao espiritismo, ao espírito, energias e tudo mais O sexo, a gente tem que entender que ele não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim Por quê? Deus colocou esse atrativo sexual para que a gente se reproduzisse, né? Para que o ser humano tenha vontade, não só o ser humano, como muitos dos animais que têm relação sexual E aí o que aconteceu? Ao longo dos tempos o homem começou a utilizar de maneira errada Porque é apenas um atrativo para a reprodução E aí, que também não tem problema se a pessoa tem um relacionamento estável Nós vamos chegar nessa parte aí, né? Mas o fato é que é uma energia, é a energia de criação, na verdade Basicamente, a energia sexual que fica concentrada no nosso chakra, no nosso ponto de energia sexual Ela é muito forte, ela é uma energia criada, vamos dizer, entre aspas ali E ela é uma energia que vai influenciar muito também no encarnado, no espírito, né? Então, obviamente, quando a pessoa não faz o bom uso dessa energia, ela vai se atrapalhar também no resto Porque essa energia está circulando, né? Está no corpo dela Mas, basicamente, o que é importante a gente frisar, num vídeo que não fica tão complicado É que quando a gente tem uma relação sexual com a pessoa, a gente troca energia E essa troca de energia faz muito mal para aquele que sai prejudicado Então, vamos dizer que a Mariazinha conhece o Joãozinho, vai lá e tem uma relação sexual com ele Ela dá a energia dela para ele e ele dá a energia dela para ela Essa é a maior ligação entre os seres humanos, a hora da relação sexual Não só energeticamente, fisicamente, mas acaba, sabe? É realmente uma circulação de energia que rola E aí, o que acontece? Se o Joãozinho está contaminado por ser uma pessoa não muito boa E a Mariazinha não, não está contaminada, não interessa Ela vai trocar energia, ela vai ficar mal E pode ser que ela fique semanas para se recuperar disso Por isso que é muito importante a gente saber com quem a gente se relaciona Isso também ocorre quando a gente sai com alguém e fica batendo papo que seja Não precisa ser uma conversa rápida Só de conversar já troca um pouco de energia Mas, vamos dizer, você tem uma relação de conversa com uma pessoa por um período X Você está trocando um monte de energia com ela Só que a relação sexual é o ápice disso Primeira coisa que tem que tomar muito cuidado Quem você se relaciona, porque isso vai marcar e vai te trazer essa energia Então é uma bola de neve, na verdade A Mariazinha estava lá bem, tranquila, feliz, contente Conheceu o Joãozinho Que às vezes é um falso, se mostrou uma pessoa boa Mas aí o cara tem vários parceiros sexuais, entre outras coisas E aí ela teve relação sexual com o Joãozinho E o que aconteceu? Ela absorveu aquela energia contaminada dele E aí, aquela energia contaminou ela Ela entrou numa depressão Ficou aí um mês para sair dessa depressão Só que durante essa depressão ela deixou de fazer várias coisas boas Acabou fazendo coisas ruins E é assim mesmo que funciona Não estou exagerando não, tá? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que entender é Tomar cuidado com o que a gente se relaciona Principalmente sexualmente E também de outras formas, né? Só de amizade, de namoro e etc E a outra coisa que é importante a gente frisar É que a masturbação acaba sendo atrativa para obsessores Nós temos no planeta Terra um monte de obsessores E muitos que estão ligados a sexo Eu não gosto desse negócio de ficar chamando de incubo ou sucubo Primeiro que eu acho todos uns tontos esses espíritos, né? Segundo que se ficar chamando eles desses nomes Eles gostam dessas coisas Se tem alguma coisa que esses obsessores gostam É ser chamado pelos nomes assim Eles gostam de ficar se qualificando Então eu não gosto de chamar eles assim Então esse tipo de espírito que ele faz Ele persegue a energia sexual Porque é dali que ele se alimenta Então ele vai chegar Aquele papo de durante a noite Durante o sono Eles se vestem de mulheres De homens muito bonitos É verdade isso Eles fazem isso porque eles querem pegar a energia sexual daquela pessoa Que é daquilo que eles alimentam Vamos lembrar O obsessor de alcoolismo Ele quer pegar a energia da pessoa que está ligada no alcoolismo Igual ele Então assim ele se alimenta O de cigarro O de cigarro O de raiva O de raiva Então é essa a forma que os espíritos se alimentam Obviamente que esse que tem o problema com o sexo Vai se alimentar de encarnados Que tenham esse problema Então é bem básico isso daí Não tem muito o que confundir É a pessoa perguntar Mas qual é o problema disso E daí se vai um espírito na minha casa Eu tenho relações sexuais com eles Durante o sono Durante o sonho Nos sonhos O problema é esse É que ele está numa vibração terrível Porque são obsessores nojentos Nojentos não, desculpa Mas são feios pra caramba São horríveis Só que eles se disfarçam Eles se vestem de pessoas Bonitas e tudo Só que isso não interessa Porque a energia deles é terrível Então são espíritos das trevas Então aí você vai criando esse vínculo E aí vai cada vez mais entrando em depressão Ficando triste Passando por várias situações Que acabam atrapalhando demais o encarnado Acabam atrapalhando muito Entendeu? Então o que eu sempre falo É que a gente tem que tomar cuidado Com o que a gente se relaciona Tomar cuidado Como a gente usa essa energia sexual A masturbação É um grande desperdício dessa energia Na verdade Essa energia Vamos dizer a rigor assim É quando uma pessoa Faz trabalhos no espiritismo Quando a pessoa ajuda a outra Ela está utilizando essa energia Quando ela vai estudar Ela utiliza essa energia Para estudar também Aí quando ela tem relação sexual Ela troca energia com o outro Quando ela se masturba Ela só desperdicia a energia É desperdiçado instantâneo Então O que esses obsessores fazem Eles vão lá para pegar essa energia Quando ela for desperdiçada É muito complicado esse tema Relacionado a sexo É muito amplo Eu vou fazer um vídeo maior Falando sobre isso Se vocês quiserem Explicando sobre as energias Exatamente A parte teórica Mas assim De certa forma A gente tem que tomar muito cuidado Com quem a gente se envolve Principalmente sexualmente E tomar cuidado com masturbação Tomar cuidado para não usar errado E tem outro de um vídeo Que eu ouvi no YouTube Do cara falando uma coisa Que é verdade Se você faz um jejum sexual E aí você vai estudar Você fica mais ativo Sua mente fica melhor Você tem mais Um dos motivos É essa energia Que foi concentrada E que você consegue utilizar De várias formas Entenderam? Então é isso pessoal Valeu pelo vídeo Até a próxima